E como é que é a malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, o meu nome é Hugo, já sabem, estou no canal H-Style, se não subscreves, a primeira coisa a fazer é subscrever. Seja é subscritor, deixa aquele mega like, aquela mega força, já sabes como é que é. E agora, mais um motivo de deixo-me-me sim no Instagram, porque hoje é o dia em que vamos então fazer o giveaway, com o Ferrari e uma lavagem de talho. Vejam aí. Aqui está o Ferrari e aqui está o vencedor do passatempo, neste caso o Francisco. Malta, quero só dizer uma coisa, o Francisco por acaso, e ainda bem, é meu amigo, ok? Calhou de ganhar uma pessoa que é a minha amiga. Não houve sinceramente adulteração de nada, o sorteio foi plain and simple, foi justo, só que obviamente os amigos também podem ganhar. Participou, ganhou, ainda bem. Vocês podem ver o carro do Francisco, que é um fantástico, um Porsche Boxster S de 2013, um carro incrível, e já está a fazer o detalhe, nós já o deixámos lá. Então agora o Francisco vai dar uma volta no Ferrari, é a primeira vez que ele vai conduzir o Ferrari. Certo, Francisco? Certíssimo. Assim, o Francisco já conduziu algumas muito boas máquinas, e ele sabe disso, mas um Ferrari por acaso nunca teve essa experiência, então hoje vai ser a primeira vez. E tenho certeza absoluta que ele vai gostar, porque um Ferrari tem aquela sonoridade top. Estás ansioso, ou Francisco, ou não é por isso? Pá, curioso. Exatamente, é a mesma palavra. Malta, vamos passar lá para dentro, eu vou levar um bocado o carro, depois vou deixar a conduzir o Francisco, tudo obviamente com cuidado, porque é assim que tem que ser feito, não é? Mas, pronto, vai ser divertido, de certeza, vai ser uma experiência espetacular para ele. Vocês já sabem, vai haver mais giveaways assim, portanto, vão-me lá seguir aqui no Instagram, vão lá, porque se vocês me seguirem no Instagram, com certeza, poderão ter a oportunidade de ser vocês os próximos, a terem uma voltinha, quiçá, num carro destes, e um giveaway até, pode ser de um detalhe, sabe-se lá mais do que, não é? Mas o carro do Francisco vai ficar top, vocês esperem-o até ao fim e vão ver. Detailing Auto, eles trabalham muito fixe. Bá, vamos lá para dentro agora. Até já! Malta, já estamos então aqui com o Francisco, o que é que achas no interior deste Ferrari, o Francisco? Pá, sem primeira impressão, impecável, principalmente esta peça aqui de alumínio, assim, a realçar nos torres mais escuros, aqui da pele e da alcantara. E os bancos, o que é que achas do esporte disto e tudo mais? Pá, acho muito bobeiro, assim, um misto entre o desportivo e o mais conforto. É, mas eu por acaso, eu gosto bastante da questão dela cantar, e os toques a vermelho, eu até trouxe um relógio vermelho a conduzir, até lá em cá, mas, pá, por acaso, gosto bastante deste interior. Sim, sim, sim. Usou-se muitas vezes a pele, mas, eu já tinha falado isto nos vídeos anteriores, que a pele, quando uma pessoa sua, um bocadinho até no verão é um bocado mais chato, que até se pode escorregar e tudo. No caso deste, acho que o suporte é mesmo muito fixe. Bem, sinto de segurança, mas já sabemos que é do máximo de importância, portanto, já estás. Prontíssimo. Exatamente. Vamos lá para o bichinho a trabalhar, dar vida aqui a estes oito cilindros. Para já vamos com a capota fechada, pois, quando tu conduzires um bocadinho, andas para lá bem. Bem, vamos ativar aqui a outra mão de mão. Francisco, qual é que foi o carro que andaste até hoje e gostaste demais? Eu sei que já andaste alguns bastante bons, não é? Mas, aquele teu carro preferido de sempre, que digas assim, ok, era isto e não precisava-me mais nada. Ah, é assim, preferido, preferido e ainda não andei. E, se calhar, também... Qual é que é já agora? Podes partilhar? Sim, claro. Eu gosto muito do Lamborghini Aventador SV. Ok. Acho que vou comprar um amanhã, como eu ouvi dizer. Ah, achalá, achalá que sim. E que possas fazer um quebrouio também como este, para ele poder tirar esse gosto. Não, mas, pá, dos que já andei, um carro que me... Vou falar, se calhar não foi o que gostei mais, digamos assim, sobre a suma, mas o que mais me surpreendeu, ou um dos que mais me surpreendeu, foi um Porsche GT4. Pela, digamos, pela parecência, entre aspas, pelo menos estética que tenho com o meu carro, ou mais a nível de... É o 981, então, o mesmo modelo. Exatamente. A nível de performance, acho que... Especialmente em curva, é um carro incrível, não é? Sim, exatamente. E como tenho essa perspectiva da versão... Aqui, pronto. Como tenho essa perspectiva da versão... Pá, não posso dizer normal, mas pronto, do Boxer e depois a... Não é normal, é um Boxer é esse. Exatamente, esse paralelismo com o Cayman GT4, acho que... Pá, ele está aí. E vendo as coisas nessa perspectiva, pelo preço que é, e por toda a relação de qualidade, de qualidade, digamos assim... Pá, surpreendeu-me bastante. Também confesso que é um carro, que é um carro incrível, sem dúvida alguma. Mas a nível de potência, até já andaste em carros com mais potência, isto é. O Cayman GT4 para curvas, eu também, pá, falo muito do carro, que eu acho que é necessariamente soberbo, e nós já sabemos que os eutéis da Porsche são todos fantásticos, mas esse basicamente é o único motor central, não é? Exatamente. Os outros são todos o motor traseiro. Exatamente. De canal sensacional. É, apesar do problema de caixa manual, também, acho que... Como o teu. Exatamente. Para quem tem... Pronto, para quem liga esse tipo de coisas, e para essa questão do prazer de condução... É verdade que estas caixas de duplo em barragegem são fixas e são rápidas, mas, driver's car, ou pá, uma caixa manual, eu considero que tem sempre aquela ligação mais forte à máquina, bem bem, o pé esquerdo já usado para alguma coisa, não é? Já temos que usar mais aqui o braço direito. Exatamente, acaso, também é uma coisa que estou curioso neste carro, primeiro porque pronto, que é o primeiro Ferrari que estou... Ainda mal, se estou a passar um trator, portanto já dá para puxar um girinho. É assim, esta caixa de duplo em barragem foi a primeira que a Ferrari basicamente utilizou no modelo de produção, é bem rápida, não é uma PDK, no entanto, mas é bem rápida. Não, mas está bem engraçado, é se por acaso não sabia se promenor... É, é verdade. O California é um carro que tem algumas coisas de novidade que a Ferrari introduziu, como o primeiro V8 motor frontal, como o primeiro carro de capota rígida da Ferrari, portanto, houve muitas coisas aqui introduzidas novas neste carro, a suspensão acho que é Multilink ou qualquer coisa assim atrás, não faço ideia, mas o facto de ser o primeiro V8, o duplo em barragem, o primeiro lá no descontrole também, tem algumas coisas, pá, que este carro é único, nós sabemos depois que o California, o que sou a seguir, já não é atmosférico, portanto, já não tem esta sonoridade tão Ferrari, já tem aqui a parte dos turbos, que nada contra, o carro é mais eficiente, mas a nível sonoridade, pelo menos eu prefiro carros totalmente atmosférico, é outra coisa. E mesmo na distribuição do poder, da força do carro, portanto, é uma coisa muito mais consistente. Enquanto do turbo, nós chegamos ali, levamos aquela força toda, isto daqui é sempre a puxar, como no teu carro. Exatamente, e sentimos um bocadinho esse desenvolvimento do motor e o próprio botão de escape, à medida que vamos adubando as rotações, temos esse sentimento de diferença. Exatamente, vamos abrir um bocadinho a janela e vamos puxar aqui um bocadinho mais. É uma coisa que me está já a surpreender e sem qualquer tipo de preconceito por aquela fama que os Ferraris têm um bocadinho de, pá, não ser propriamente prático, vamos dizer assim, mas a nível de suspensão, bem, não é que a estrada seja péssima, mas a suspensão, parece ser bastante boa. Estamos no modo Sport, fica mais duro, se eu meter no modo confort é diferente. Olha, não é mais assim também. Mas eu vou meter e tu vais ver que o carro fica bastante mais duro na mesma, mas muito mais dócil. Não estás de logo, porque já só se nota aqui nas pelas lacadas mais fortes. Já é uma espécie de suspensão a pasmo da Porsche, que faz com que quando está ativa o carro fica muito mais duro. E aqui se nós meter no modo Sport é a mesma coisa. Estamos agora aqui, que temos aqui esta reta só para nós. E agora aqui, repara uma coisa que eu digo sempre que é a sonoridade. Quando chega ali a uma determinada velocidade, olha o barulho. É a partir das 3h50, 4h50. Os cabos, ele ganha um ronco. Repara, está devagar. Viste? Sim, sim. Eu adoro, mas confesso. Adoro, adoro, adoro este carro. Bem, bom, então agora vou andar mais um bocadinho. Vou passar a pasta ao Francisco. Vamos abrir também a capota. Para ter umas sensações diferentes. Mas é um carro que mesmo a nível de Corval já é muito difícil. É um carro que segura bem. O equilíbrio de peso. Segundo a Porsche. Não é o equilíbrio de peso 55 segundos a Porsche. Segundo a Ferrari. Eu e a Porsche. Há aquela ligação. Segundo a Ferrari tem uma distribuição de pesos. 53 atrás, 47 à frente. E tu perguntas, ok, mas o motor é à frente. Como é que é possível? Mas sim, por causa de transmissões assim, então o carro é mais pesado atrás. No entanto, eu acho que o carro se combriu muito bem. E tu vais ver que tem um chassi muito, muito fixe, muito agradável. Comparado, por exemplo, com o 360, que já é um carro que já não tem um chassi excelente. Mas notas que é um carro mais antigo. Então já tens aquela dificuldade de controlar também o carro. Este aqui já é um carro que dá para brincar muito bem. Bem, malta, vamos então passar aqui a parte do Francisco. Vamos ver como é que o homem se parte. Bom, como é que o homem se porta. Agora vamos abrir aqui. E vamos aproveitar os elementos da natureza, que é uma cena fixa. Um modo de conforto para o Francisco. É assim nisto. É castigo. Olá, vamos a isso. Malta, já estamos aqui com o Francisco a condutor. Agora eu sou o que estou com medo. Não estou nada, estou brincando. Francisco, porta-se bem. Qual é a sensação atrás do molado do Ferrari? Há uma coisa que eu acho fixe sempre é nós olhar para o cabalinho. Por mais que nós sejamos faz de outras marcas. É sempre uma cena fixe. Eu acho, pronto. É porque você não está sempre aqui de alçado pelo amarelo. Exatamente. E malta, para quem acha que os Ferraris é vermelho. Não é a Lamborghini é que é vermelho. Os Ferraris são amarelos. Supostamente devia ser. Depois ir dar uma cor vermelho. Mas pronto. Também influenciado pela Fórmula 1. Exatamente. Está aqui o badge até na Fórmula 1. Que é uma cena que eu gosto muito bem dos Ferraris. A ligação que eles têm à Fórmula 1. É isso aí. Então, como é que sentes? É sem dúvida uma sensação. Está muito por beira. O carro é fácil de conduzir. Exatamente. E isso era por dizer que me estava a surpreender. Já falei há pouco na questão da subvenção. Mas agora estando aqui deste lado também tens logo o tipo de feeling. Do próprio volante e tudo mais. Pá. Daí a ideia... Lá está. Como nunca tive a experiência. Era um bocadinho baseada naquilo que eu via. E naquilo que me faziam chegar. Mas pela ideia que eu tinha. Está-me sem dúvida a surpreender. E... Pá. E apesar de não estarmos a velocidades loucas. O que eu vou dizer também não é preciso. Pá. Sem dúvida um carro... Pá. Não vou dizer o carro de dia a dia. Para... Suave a maldita disso. Sim. Mas na questão de... Califórnia já consegue ser a própria Ferrari. É isso. Ser prático. É isso. Pá. Não vou dizer de fácil uso. Pá. Também não convém passar essa imagem. Até porque é preciso ter sempre certos cuidados. Mas... Pá. Pá. Parece-me um carro... Pá. A senhora é prático. Não é bem a palavra certa. Mas... Pronto. Acho que a ideia está passada. É um carro... Pá. Comfortável. Como já foi possível vermos ao pouco. Potência também não lhe falo. Exatamente. Senoridade então. Tem... Mesmo que a Ford caia um bocadinho. Não tens problemas. Tens sempre um pontão de escape. Brutal. Pois. Com uma caixa destas super rápida. Nós temos tempo de costanejar quase. Não é só no Montsport. Acá esta aqui na zona das curvas. E se está bem para sentir-se um bocado. Melhor o chassinho. Numa... Pá. Para qualquer eventualidade que precisamos de uma resposta rápida. Esta caixa também não nos deixa ficar mal como é o Uber. Pelo contrário. Sim. E... Pá. É sem dúvida... E depois pronto. Esta... Esta... Dualidade de... De mundos quase. De agora com a capota aberta. Tendo o prazer. Olha. Tendo o propósito. Fez o prazer de... Só cagaste um bocadinho de ouvir o som. De ouvir isto assim a som aberto. É qualquer coisa. Pá. Quero aproveitar a ocasião. E sem sei lá mechas até. Porque sei que não... Não preciso do ser contigo. Mas... Pá. Primeiro de agora agradecer a oportunidade. E... É que agradece. E acima de tudo a disponibilidade que tu... Que eu sei que tu tens e que vais fazer um processo sempre cada vez maior. Esta é por disposição para... Para... Pá. É sempre... É sempre um dia de referência por uma ocasião. Pá. E agradeço-te essa... Não. É que agradeço a vocês. E pelas palavras. Exatamente. E o intuito é mesmo esse. É de alguma forma poder possibilitar a pessoas... Especialmente há carros que nunca tiveram. E que às vezes para muita gente pode ser uma ocasião na vida. Se calhar para ti não vai ser. Exatamente. Para outras pessoas muitas vezes é. Olha pelo menos o facto... A nível de Ferraris é o primeiro. Nunca se sabe. Durante quando também vai ser o primeiro. Não é? Exatamente. Poderá ser o único mesmo. Não é? E bem. Obrigado por isso. E continua com esse espírito. Tenho nada que agradecer. O gosto é meu. E fico muito feliz que gostes. Temos aqui um bocadinho de trânsito. Mas... Ainda vais ter a oportunidade de puxar mais um bocadinho. Mas... Mas malta. Pronto. Agradecer ao Francisco a presença dele. Obviamente. Vai ficar com o Porsche também impecável. Ele também tem um auto de carro. Puxou um bocadinho. Sem dúvida. Quando este escape abre ali a guarda. Claro que não estás a levar ao limite. Tem que ser um bocadinho mais cuidado. Exatamente. E eu estou a ir às 3, 4 mil. Para terem uma ideia. Então vai às 8. Exatamente. Mas ele responde sempre bem. Que é uma coisa fixe. Nota-se como todo. Tem força mesmo em baixas. Exatamente. A caixa é super rápida. E a partir do momento que nós... O pedal do acelerador abaixou um bocadinho. Ele percebe que é hora de acordar. Exatamente. E ele está sempre pronto para ir. Mas é o fixe que eu acho no Califórnia. É que eu acho que... É um Ferrari. Basicamente era uma entrada na altura. Mas um Ferrari é sempre um Ferrari. Mas ele tem o melhor de todos os mundos. Porquê? Porque é um carro que o P é lindíssimo. Que o é. Mas que é a Cabriolena mesma. Que tens o motor Ferrari. Literalmente porque ouve-se bem e puxa bem. A conduzir a Ferrari. Tens tudo a suspirar a Ferrari. E é um carro que dá basicamente para andar. Não digo todos os dias. Mas quase. É um carro que tu podes pegar. Que me pegas quase num posto. Não é? Sim. E isso é fixe. Não é fácil encontrar carros assim. Ou supercarros que se possa andar bem. Sem dúvida. Mas no caso deste consegue-se. Sem dúvida pá. Há muita essa questão. Às vezes um carro... Um carro até é rápido. Mas não é muito confortável. E nem dá para andar um dia inteiro. Porque chegas ao fim. E pá. No nosso caso não havia esse problema. Mas o pessoal mais velho. Que também é quando normalmente o pessoal tem mais esse tipo de carro. Chega ao fim do dia. Já com duas costas. Duas daqui e duas ali. Pá. Acredito que este não seja de todo um caso. Não. Um desses casos. Pois tens ar condicionado visualmente. Exatamente. Calias todas essas mordomias. Digamos assim. A base Ferrari que por si só. Não é? Já sabemos. Exatamente. Porque com os problemas de ter um Ferrari. Era precisamente esse. Era que a maior parte das pessoas. Até podiam comprar o carro. Mas não podiam usar. Porque era um carro difícil de usar. Exatamente. No caso deste de facto já se consegue. E não perde aquele cariz. Aquele son Ferrari. Aquela essência de corrida. Exatamente. De facto que este carro tem. Pai. Só aqui uma particularidade. Numa... Temos só que virar aqui à direita. Numa vertente que este carro me está a surpreender. É a questão da presença do carro. Pá. A verdade vocês dito. Eu também nunca tinha estado ao vivo com nenhum. Mas... Mas... Pai. É um carro com uma presença bastante... Imponente. Bastante imponente. É. Agora aqui à direita outra vez. E agora vamos ver o carro de Francisco. Deve estar a ficar. Presente. Estaciona aqui em frente. Bom amigo Francisco. Olhe. Espero sinceramente que tenhas gostado. Para mim foi um prazer receber-te cá. Claro que agora ainda vamos. Não acabámos o vídeo. Ainda vamos pegar a tua máquina. Então espero que fique top. E vai ficar de certeza. Porque eles trabalham lindamente. Mas... Aqui do Ferrari despedimos. E a única coisa que eu quero é que futuramente. Mais pessoas tenham esta oportunidade. Por isso sigam-me aí no Instagram. Malta. Já sabem como é que é. Francisco. Vamos lá buscar a tua máquina. Malta. Até já. Malta. Já chegámos então aqui à Detailing Auto. Ferrari estacionado. E agora vou com o Francisco. Vamos lá ver então como é que está a máquina dele. Com certeza que vai estar em PEC. Pronto malta. Está então aqui o Porsche. Já quase prontinho. Eu vou-vos passar umas imagens. Já do final. Todo limpinho. Vamos aí fazer. E que tal Francisco? Tudo bem. Calma. Está novo? Até brilho. Olha para isto. Vocês viram um bocado umas imagens que eu passei. Quando ele estava um bocado mais sujo. Vou-vos passar um bocado de imagens do processo. Videozitos. E agora ficou em PEC. Isto carro é muito bruto. Incrível. Queixinha manual. Normal. Volta. Vou passar umas imagens no fim depois deste bichinho. Mas para já. Para já vamos dar este vídeo como encerrado. Para não estarmos a descansar um bocadinho. Vamos depois passar e ver mais para vocês verem. E Francisco olha. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelas palavras. Foi um gosto de ter de cá. Obrigado. Ruben. Obrigado pelo teu serviço de excelência que nosceu. Você faz a obra. Detailing alto. Não se esqueçam. Seguirem em Malta. E pronto. Continue a seguir no Instagram. Que vai haver mais giveaway deste. Ok? Bah. Foi um prazer Malta. Até ao próximo vídeo. Já sabem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. O快 e um bocadinho. Bom abaleiro. Um abraço. Beleão para desenhar de poucoVINção. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí. Enric, ma��çoo. Um abraço. E aí